Fala moçada, esse vídeo aqui eu recebo várias mensagens as pessoas perguntando Claudinei, quantos litros de leite a minha vaca vai aumentar se eu usar a ração 25%? Veja bem, a ração 25% ela é aliada também a um manejo estratégico se você realmente usar a ração 25% se você tiver um manejo adequado, um manejo correto você fizer ali o balé das vacas tem vaca que ela chega a aumentar até mais de 20, 25 litros a gente tem vários casos de uma vaca que está produzindo 15 litros está no manejo ali, um manejo que não é um manejo correto e ela começa a fazer o uso da ração 25% começa a fazer o uso do lacto e essa vaca já aumenta 10 litros de leite num período ali de uma semana ali tem uma vaca mesmo essa vaca aqui, essa vaca preta uma vaca meio sangue essa vaca chegou na propriedade produzindo média de 17, 18 litros de leite ela já chegou a produzir aqui mais de 60 litros de leite mas, Claudinei, isso é somente a ração 25% a ração 25% é a largada mas antes disso aqui de eu te falar o que você tem que fazer realmente na prática eu quero pedir, você que não é inscrito no nosso canal para você se inscrever para você dar o seu joinha para você compartilhar esse vídeo também com um amigo seu, um produtor de leite que de repente não usa uma ração adequada eu quero pedir que você coloque aqui nos comentários qual ração que você está usando hoje e qual a quantidade de leite que as suas vacas estão produzindo média então, primeiro ração 25% é uma ração balanceada que você mesmo faz essa ração muito, muito simples tem vídeo no nosso canal te ensinando como produzir a sua própria ração na sua propriedade ter um manejo um manejo adequado um manejo simples, funcional ter água limpa o horário de uma ordem para outra isso também vai definir muito para você realmente usar a ração 25% e levar os seus animais no limite máximo da produção então que Deus abençoe cada um de vocês e até o nosso próximo vídeo